O que vo 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 Zona oeste, chama Elis de marido Varar na zona sua, chama Elis de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo O moleque tá difícil, postura é lixo O moleque tá difícil, postura é lixo Varar no chapadão, chama Elis de marido E aí, irmão Henrique, quer ir lá? Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém como 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 Nois é o bicho, se parar pra contar nossa história, tu escreve o livro Varar na zona norte, chama Elis de marido Oi, varar na baixada, chama Elis de marido Varar na zona oeste, chama Elis de marido Varar na zona sul, chama Elis de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém, como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém, como fodeu comigo O moleque tá difícil, postura Elis O moleque tá difícil, postura Elis Varar no chapadão, chama Elis de marido Então vai! Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém, como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém, como fodeu comigo Foi varar no final, chama Elis de marido Foi varar no pé, chama Elis de marido Foi varar na zona sul, chama Elis de marido Mas nunca vai foder com ninguém, como fodeu do Tchau, tchau. Tchau, tchau.